E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui tendo para vocês mais um guia de The Witcher 3 do canal expandindo a nossa playlist de guias. Eu já mostrei para vocês como pegar todas as armaduras até o superior e hoje eu vou estar mostrando como pegar a armadura obra-prima da escola do gato. Ok? Então a gente vai estar melhorando a nossa armadura superior para o nível obra-prima, lembrando que a superior é requisito para isso. Beleza? Então eu vou estar mostrando para vocês onde pegar todos os diagramas e depois vou mostrar os materiais necessários e a gente vai fazer essa armadura de fato no ferreiro. Ok? Então se você quiser conferir os outros guias eu vou deixar o link da playlist aí na descrição, dá uma olhadinha lá que vai ser requisito se você não pegou as armaduras anteriores, tá bom? E se você é novo por aqui fica o convite para se inscrever no canal, esse canal aqui cobre muito conteúdo de Monster Hunter e outros RPGs, tá? Como The Witcher, The Ring, Jogos Souls, enfim, jogos desse gênero de RPG de ação, tá? Então se você curte, fica o convite para se inscrever que você vai curtir aqui o canal, tá bom? E lembrando que está rolando um sorteio aí também, se você está assistindo esse vídeo, ainda dá tempo de participar, vou deixar o link do sorteio aí na descrição, é muito simples de participar, beleza? Então dados recados, bora para o vídeo. Meus amigos, para pegar os diagramas aqui, né, da armadura da escola do gato, obra-prima, a gente vai ter que vir para a região de Skellig, ok? E aqui na parte sul de Skellig, você vai ter que vir para essa ilha aqui, tá? Se você não veio aqui ainda, você vai ter que pegar um barco, fazer toda essa navegação para essa área aqui, para você liberar esses pontos de viagem rápida. E aqui vai ter essa cidade chamada de Protain. Basicamente, aqui na cidade, você pode pegar essa estradinha e depois vir para a esquerda, ou aqui saindo pela... é isso mesmo, né? Ou saindo por aqui pela esquerda dela, depois você atravessa pela mata, e chegando aqui embaixo vai ter esse ninho de monstro, que está aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar para mostrar. Não, aqui não vai dar para ver, mas no minimapa ali você vai ver, tem uma caverna. No minimapa, a nossa direita, tá? Então, você vai entrar nessa caverna, que é aqui onde eu estou, que é mais escuro. E aqui eu já coloquei a tocha aqui, tá bom? Para facilitar a nossa vida. E aí você vai ver aqui essas estátuas. E elas vão ser a nossa referência do local, tá? É aqui, ó. Então, passou aqui a estátua, tá vendo? Vai ter essas lápides, vai ter esse local aqui. Você vai encontrar esse baú. E está aqui, diagrama, armadura felina, obra-prima. Manoplas felinas, obra-prima. Calças felinas, obra-prima. E botas felinas, obra-prima. Agora eu vou mostrar para vocês aonde pegar as espadas, tá? Espada de prata e também a espada de aço, obra-prima. Vamos lá. Agora, meus amigos, para pegar a espada de prata, obra-prima, vocês vão vir aqui ainda, nessa mesma ilha, tá? Só que agora é mais próximo aqui de Harviken. Você pode usar aqui a viagem rápida para Harviken. E aí você vai pegar o cavalo, cavalgar até aqui, nessa casinha. E um pouco acima, tá vendo onde tem essa estrada aqui que faz uma curva? Tem tipo uma letra U aqui, no meio dessa estrada. Então, é no meio dessa letra U aqui, tá? Um pouquinho acima, como se fosse o assento da letra U. Então, é bem aqui que você vai vir, tá? E aí, dá até para ter um ponto de referência, aquele barco ali, tá vendo? Aí, chegando aqui, vai ter uma caverna, que é um ninho de monstro também. E aí, você entra nessa caverna. Usa o Ard aqui. Deixa eu pegar a nossa tocha aqui. Aí, aqui, ó, vai ter coisas básicas. E aqui, vai ter uma outra caixa, ó, com diagrama, espada de prata felina, obra-prima. Certo? Agora, fica faltando a outra espada para a gente fechar os diagramas. E aí, a gente parte para o ferreiro. Então, vamos lá para a próxima espada. Para pegar a última espada, meus amigos, vocês vão ter que vir aqui, ó, para um desses pontos de viagem rápido, mais próximos dessa montanha, tá? A gente está aqui na região central, nesse mapa maior aqui de Skellig, ok? Mais especificamente aqui em Kairgellen. Então, se você vier aqui para o acampamento dos mineradores, pega essa estradinha e vem seguindo aqui todo esse caminho, tá? Até chegar aqui nesse local abandonado, que é uma fortaleza, uma espécie de castelo abandonado. Chegando aqui, vai estar trancado. Ok? O que você vai fazer é contornar. Vai passar ali pela parte de trás. Inclusive, ali tem um ponto de viagem rápido, tá? Se você for até o portão trancado, vai abrir ali um ponto de viagem rápido. E a gente vai contornar aqui. Beleza? Você vai quebrar aqui com a Ard, tá? Aqui você vai ter algumas coisas para pegar nesse baú. Aqui também vai ter um vampirão para você matar e pegar os baús que estão ali. aqui, mas não é o nosso objetivo. Aí você vai começar a descer aqui, ó. Pode ser que apareçam umas aparições, tá? Mas é exatamente aqui, ó, nessa janela. Então, nesse local quebrado aqui, você vai encontrar esse baú. Aí vai ter aqui o diagrama e espada de aço filim na obra-prima. Pronto! Com isso a gente fecha todos os diagramas. E agora a gente pode seguir para o ferreiro para forjá-los, ok? Então, eu vou lá e a gente faz um corte lá para o ferreiro. Para fazer essa armadura, você vai ter que vir até aqui nessa ferreira, tá? Joana, ela vai ficar aqui no poleiro do corvo, ok? Aqui, em vela, em terra de ninguém, poleiro do corvo. E você já tem que ter feito a missão dela aí, que é no nível 24, se eu não me engano. A missão do ferreiro e tal. E, basicamente, é isso. Se você já fez as superiores, né? Provavelmente você já liberou isso aqui. Bom, a gente vai precisar de fazer a placa de Meritio. Então, a gente vai precisar do minério de Meritio refinado. Tá ok. Aqui, com isso, a gente vem aqui no lingote Meritio. Aqui, a gente consegue fazer, forjar dois. Com isso... Vamos lá na placa de Meritio. Ó. A gente consegue forjar uma, né? Bom, aqui a gente faz lingote prata, lingote prata de meteorito. A gente pode fazer também o lingote de aço negro. O que precisa aqui. Opa! Lingote de aço negro. O que precisa também. A gente volta lá. Tudo que precisa estar aqui. É só ir fazendo. Se por acaso acabar, você medita alguns dias para o ferreiro voltar a ter material, né? Vamos lá. Vamos forjar mais dois desse aqui. Pronto. Com dois desse aqui, a gente consegue forjar o lingote. Mais um lingote. Pronto. Mais um lingote. Agora sim. A gente vai lá na placa. Faz mais uma placa. Agora a gente volta na armadura. E ficou faltando só o couro de draconíndio, né? Esse eu vou ter que comprar mesmo. Pronto. Aqui a gente consegue já forjar o peitoral. Beleza. Vamos para a próxima parte. Bom, vai precisar de um lingote de aço negro. Obra-prima. Pronto. Já vamos usar a bota as felinas superiores, né? Que é necessário. Aí forjada a bota. Mais um lingote de aço negro. A gente vem aqui nas calças. Pronto. Seda tem. Se precisar, faz aqui na hora. Madeira endurecida. Coração de monstro. Pronto. Vai precisar de garra de monstro. Também a gente vai desmontar essa garra de carne e sal aqui que eu tenho. Vou desmontar uns cinco. Ok. Vamos lá. Pronto. Então, manoplas felinas, obra-prima, cor fortalecido, lingote de aço negro, tiras de couro, garra de monstro. E é isso. Forjado. Agora ficou faltando só as espadas. A gente vai lá no ferreiro. Que consiga fazer isso. Ah, pessoal. Lembrando. A gente vem até aqui no... A gente vem até o ferreiro. Rattori. Fica aqui em 9 grade. Ok. Só vim até o portão da glória e atravessar. Você vai dar de cara com ele se você já fez a quest. Vai ter que ter feito, né? Até porque as espadas superiores você tem que ter feito já. E vamos lá. Espada de prata. Obra-prima. Vai ficar faltando aqui o rubim impecável. Pronto. Forjado. Fiz algumas meditações. Voltei aqui agora. A gente faz o rubim impecável. E finalmente a gente forja a espada. E pronto. Nosso conjunto está completo. Eu vou mostrar ele equipado agora para vocês. Espada de aço felina. Obra-prima. 284. 348 de dano. Mais 10% de acerto crítico. 15% de sangramento. A espada de prata aqui vai ter 15% do sinal a ar. De chance de acerto crítico. Chance de causar sangramento. Chance de desmembrar mais 10%. Mais 20% de experiência adicional. E a gente tem 3 slots em cada uma delas. Aqui a armadura completa também. E aqui a versão completa do equipamento. Com 2.259 de DPS. Com a espada de prata. 1.606 de DPS. Com a espada de aço. Beleza? Basicamente estamos com 5.650 de vitalidade. Bom meus amigos. Com isso a gente encerra aqui então o vídeo. Espero que tenha te ajudado. Se te ajudou não esquece de deixar o like. É importante mais um comentário. E olha ajudou demais. Se é a primeira vez aqui no canal. Também fica um convite para se inscrever. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Não esquece de deixar. Não esquece de olhar a nossa playlist. De The Witcher 3. Tem vários outros vídeos. E eu estou postando mais vídeos agora. Que chegou o patch de nova geração. Beleza? E se você quiser se tornar um membro apoiador. Dá uma olhadinha no botão azul aí. É bem acessível para todo mundo. Seu nome vai aparecer aí também no final dos vídeos. Fica o convite para participar do nosso grupo do Discord. Vai ter a sala de membros lá também. Beleza? Então links vão estar aí na descrição. Caso queira se tornar um... Caso queira apoiar o canal de outra forma. Eu deixo aí a planilha também. Com vários produtos. Com vários links de afiliados. Da Amazon. Também da AliExpress. Entre outras lojas afiliadas. Pelos meus links. Comprando por eles. Você ajuda imensamente. O canal também não paga nenhum centavo a mais. Por isso. Beleza? Então é isso meus amigos. Vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.